VULGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Catinha vem no rebolado, do jeito que nós gosta, então faz o rebolado Do jeito que nós gosta, é mais uma do RD, do jeito que você gosta, é mais uma do RD Do jeito que você gosta, faz a posição, olha aqui pra tropa, pipino rapidão Do jeito que a tropa gosta, então, rossa, 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 rossa A rave tá gostosa, vai, rossa, 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 rossa Rossa, o bundão, não tô meiota novinha, tu é gostosa, linda e maravilhosa Então tem esse rabetão, do jeito que o papai gosta, rossa, 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 rossa Rossa, rebolando, vai, gostei, cê é o primo de fazer, me chamando pro roça Rossa, rebolando, vai, gostei, cê é o primo de fazer, me chamando pro roça Ah, Epitérsimo 20 Rossa, rebolando, vai, gostei, cê é o primo de fazer, me chamando pro roça Cadinha vem no rebolado, do jeito que nós gosta, então, faz o rebolado Do jeito que nós gosta, é mais uma do RT, do jeito que você gosta, é mais uma do RT Do jeito que você gosta, faz a posição, olha aqui pra tropa, pipino rapidão Do jeito que a tropa gosta, então, rossa, 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 rossa Rossa, rossa, rabe, tá gostosa, vai, rossa, 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 rossa Rossa, o bunão, louco, me, ó, tá novinha, tu é gostosa, linda e maravilhosa Então tem esse rabetão, do jeito que o papai gosta, rossa, 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 rossa Rossa, rebolando, vai, gostei, cê é o primo de fazer, me chamando pro roça Vai, MTS no beat! Tchau! Tchau!